E aí galera, estamos de volta com mais um review no Lorde Jubilus Reviews, ainda na linha Motu Origins, hoje com Trap Jaw, ou Mandíbula como é conhecido aqui no Brasil. Mais uma vez, dele eu não botei o pacote fora, ele vem no clássico já, na linha Masters of the Universe, selo da Rihe, aqui ele tem a arte dele lutando com o Ri-Man e o Ariete, ele deslizando para uma corda, para quem não sabe esse lutezinho no capacete dele. Ele servia para te passar uma corda e para ele deslizar esse estilo tirolesa. Essa era uma das figuras mais antecipadas na linha, porque o Mandíbula era um dos bonecos mais legais antigos, ele foi um dos bonecos mais legais da linha de 2002, e era um dos bonecos mais legais da linha Classics. Aqui o Mandíbula tem quase toda a mesma articulação do outro, esse braço aqui ele não mexe para fora, mas ele dobra. E ele mexe a boca. Esse daqui era uma das figuras que eu tinha quando era pequeno e eu adorava. Ele justamente poderia ser um dos mais diferentes. Ele aqui tem algumas partes novas, como o braço, a perna com a armadura, o torso é diferente. Ele vem com esse cinto por cima com a encinha pirata. E é claro, o Mandíbula vem com os seus braços extras. Aqui, ele vem com essa garra. Gancho, se você quiser dar um visual meio pirata para ele. E a arma laser. O fato dele não poder, esse braço não poder virar, assim que nem o outro, meio que limita um pouco as poses. Mas, ainda assim, dá para te fazer muita coisa com ele. Quando não em uso, o cinto dele tem esses dois loops atrás, que tu pode botar os acessórios, para eles não ficarem largados por aí. Eu acho sempre, eu gosto muito de figuras que tu pode guardar nelas todos os acessórios da figura. Então, vamos comparar ele com outras figuras. Quem gosta de ver o tamanho. Space Dizels, que é da linha Figuarte. Quase do mesmo tamanho. O Anakin da Black Series. Para ver como ele escala com figuras da Hasbro. Como Black Series e Marvel Legends. E o Gerolde aqui da McFarlane Toys. Que é como eu escala com figuras de 7 polegadas. Tirar aqui. Agora, ele junto com a galerinha do Maul. Chefe Esqueleto. Maligna. E o Homem-Fera. Basicamente, me falta só um aquático e um triclote para completar os principais do Maul. De boa, por enquanto, eu achei o Mandíbula a figura mais legal dessa linha até agora. Ele já era uma figura preferida da linha antiga. E ele só ficou tão legal quanto, só que melhor o reticulado. E é uma figura que está ficando rara. Já. Eu recomendo que vocês acharem por um preço legal. Pegar. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo review. E falou. Tchau. 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 Obrigado.